O que é o mais bravo é o DJ Calense Na hora da treta ela cara da galhada Gemido baixo, desastempado na cara Dá vontade ou no controle da situação Dizem Paulo Maia Achate que ela adora sua em todas todas heaven O que é do mas bravo é a nude A noite, ela creia isso E o menos bat weil o sol Está na periga, cuidado com aова Muia que eu acho Desnudou o sol Entrezada aonde E a dor do mas bravo é o O L pillows Com o awkward osen Toma size Más bravo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau